Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos, muito prazer, meu nome é Mari e hoje eu vou contar um pouquinho como foi o meu último período da faculdade. Bom, tecnicamente meu último período da faculdade, porque eu digo isso, eu ainda estou fazendo meu TCC, eu não estou formada, mas foi o último período de aulas da minha faculdade. Então, deixa eu retomar um pouquinho aqui para vocês terem um pouco de contexto. Eu tenho 24 anos, já acabei de fazer ontem, e eu entrei na faculdade quando eu tinha 17. Lá em 2016. Então, em 2016 eu entrei na faculdade de Engenharia Mecânica, lá da UFRJ, e eu passei os próximos períodos lá. Eu fiz um ano de intercâmbio, de 2019 até 2021. Um ano, mas eu tive seis meses aqui no Brasil, porque teve a questão da pandemia, e aí eu não sabia se ia continuar, se ia voltar, enfim, foi um pouco bagunçado, mas acabei fazendo um ano no total, seis meses de faculdade lá fora, e seis meses de estágio lá fora. E aí, em 2021, eu voltei para cá para terminar a minha faculdade, e eu fiz mais três semestres de aulas. Três? Acho que foram três. Mas, enfim, esse último semestre foi o meu décimo primeiro, teoricamente, lá no meu boletim está como décimo primeiro, mas, na verdade, é o meu décimo terceiro, porque, como eu falei, como eu voltei em 2021, eu perdi dois semestres de aulas online, porque eu estava fazendo o meu estágio lá fora. E, enfim, esse foi o meu último semestre de aulas, e eu só tive uma única matéria esse semestre, porque eu consegui cortar praticamente todas as minhas matérias do intercâmbio com matérias eletivas da minha faculdade. Eletivas são matérias que não são obrigatórias, tá? Que você pode escolher. E aí, esse, então, foi o meu último semestre, uma matéria somente, são quatro créditos, ou seja, quatro horas por semana, e eu tinha aula segunda e quarta-feira, segunda de oito às dez e quarta de oito às dez também. E agora eu vou explicar um pouquinho como foi esse meu último semestre, o que eu achei das aulas e também como foi a dinâmica. Mas, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre o site Cuponomia. Nele você encontra cupom de desconto em mais de duas mil lojas, então lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon, e você também pode buscar a loja que você quiser aqui, e ele já te fala quais são os cupons disponíveis e também se tem cashback ou não. Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome, é só você procurar a sua loja preferida e ele já vai te dizer se tem cupom ou não. E abrindo o site da loja, você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis e também ativar o cashback se você quiser. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, essas, por exemplo, são algumas opções de cupons, ele vai buscar e ele te informa quais são os cupons. E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos, você ganha direto R$5 na sua conta do Cuponomia e juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas, a partir de R$20 você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária. E para quem gosta de usar o telefone celular, vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia e por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas e ver quais que têm desconto e quais que têm cashback. Enfim, é isso. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia para ganhar R$5. Bom, agora que vocês já têm um certo contexto sobre como eu entrei, quando eu entrei, como foi a minha história e tal, eu vou explicar como foi esse último semestre. Ele começou em abril, o nosso calendário acadêmico está atrasado, tá? Teoricamente, esse semestre é o de 2022.1, que normalmente começaria lá para março, ou fevereiro-março, só que ele acabou começando em abril, porque como a gente teve a pandemia, a gente ficou acho que cinco meses sem ter aula, até o FNJ decidir o que ela ia fazer com relação às aulas online. E aí, depois disso, eles ainda incluíram um período meio que fantasma, chamado de PLE, que é o período letivo especial, se eu não me engano. E, teoricamente, ele era um período letivo para a gente testar a questão das aulas online. Só que ele acabou virando um período conjunto ao período de 2021.1. Então, eles juntaram esses dois períodos, algumas matérias acabaram tendo só em um e não no outro, e foi uma bagunça. Enfim, não gostei muito desse sistema, não foi bom nem para os professores nem para os alunos. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Então, não fiz esse período do PLE, também não fiz o período de 2020.1, nem o de 2020.2. Eu voltei para o período de 2021.1. Também não começou no mês certo, né, de 2021. Depois eu fiz o de 2021.2, e, por último, o 2022.1, que foi esse último aqui, que terminou agora em agosto, agosto de 2022. E o próximo semestre vai começar ainda em agosto, então, dia 30 de agosto, ou 29 de agosto, eu acho, e vai terminar em janeiro do ano que vem. Então, o calendário ainda está um pouquinho errado, mas, enfim, acabou o semestre já. E como esse semestre começou em abril, em abril eu estava estagiando. Estava estagiando seis horas por dia, tá? Em uma empresa grande, e uma empresa que eu estava gostando muito. Em abril eu acabei sendo contratada, mesmo não estando formada. Eu não fui contratada como engenheira, porque não pode, né, eu não tenho certificação de engenheiro, porque eu não terminei a faculdade, não me formei, e não tenho CREA. Mas eu fui contratada como assistente de engenharia, o que significa que eu passei a trabalhar oito horas e meia todos os dias. Então, é claro, depende de onde você trabalha, né, tem empresas que cobram oito horas diárias, que são quarenta horas semanais, mas a empresa para a qual eu trabalho cobra oito horas e meia todos os dias, que são quarenta e duas horas e meia por semana, o que eu particularmente acho bastante, mas enfim. Aí eu fiz isso, e fui contratada com o desejo de me formar em agosto. Eles me contrataram exatamente porque eu estaria me formando em pouco tempo. E aí o que acontece? Eu estou fazendo meu TCC, e eu estava fazendo também uma matéria somente, o que facilitou bastante. Mas trabalhando oito horas e meia, você acaba não tendo tanto tempo assim para fazer as coisas. E nos primeiros meses eu me senti muito cansada e não consegui pegar direito o meu TCC. Teve um momento também, como o tema de TCC que eu escolhi é bem complexo, ou pelo menos eu achei complexo, é um tema mais assim de mestrado, eu acabei ficando um pouco para trás porque eu não tinha paciência para sentar e tentar entender as equações que eu estava olhando. Eram equações difíceis, eles faziam uns pulos trigonométricos complicados, que eu não conseguia entender. Então eu acabei meio que deixando isso para trás, e toda vez que eu pensava no meu TCC eu só tinha ansiedade, eu não conseguia fazer ele de fato. E aí acabei ficando uns três meses sem fazer praticamente nada do TCC só trabalhando e também fazendo os trabalhos da faculdade, que no caso eram os trabalhos dessa única matéria. A matéria que eu puxei foi automação e robótica, que como o nome diz, é mais sobre controle e automação, digamos assim, porque você aprende um pouco sobre como os robôs funcionam e como você faz para automatizar processos. Então, por exemplo, numa farmácia, um cliente pode ir num totemzinho e aí ele escolhe quais os produtos que ele quer e os robôs vão lá e pegam, não necessariamente pegam da prateleira, mas as prateleiras têm um pistãozinho que empurra os produtos para uma esteira e essa esteira acaba levando os produtos até uma caixa e esses produtos que foram empurrados pelo pistão e selecionados pelo consumidor, eles vão para essa caixa e essa caixa vai para o consumidor. Então, é um sistema de automatização, como é que a gente faz com input, output, análise de tempo e esse tipo de coisa. A primeira parte da matéria que foi sobre robótica foram basicamente só trabalhos, então foram cinco trabalhos. O problema é que esses trabalhos eram bem trabalhosos. Eram matrizes de transformação gigantescas, enormes mesmo. Eu tive que aprender a usar a matemática para conseguir fazer esses trabalhos de uma maneira um pouco mais fácil, porque, sério, as matrizes eram enormes. Eu fiz uma página inteira só com uma matriz. E aí acabou que esses trabalhos tomaram bastante tempo do meu estudo, do meu TCC, e os finais de semana que eu tinha meio que dedicado para o meu TCC, porque eu não conseguia fazer durante a semana, eu acabei usando para esses trabalhos, né? Para vocês terem uma ideia, no meu trabalho, como eu preciso fazer oito horas e meia, e eu tinha quatro horas para compensar por semana, porque eu ia para as aulas, eu acabava tendo que ficar fora de casa por muito mais horas. Então, tinham dias, por exemplo, terça e quinta, que eu não tinha aula, que eu chegava no trabalho às sete da manhã e saía às cinco e meia, às seis. Cinco e meia ou seis. E aí eu chegava em casa completamente derrotada e não conseguia fazer nada. E foi isso pelos meses que se seguiram até a gente entrar na parte de automação, que era a parte da matéria que ia ser cobrada na prova. E não tinha trabalho nessa parte, era só realmente automação e estudo para a prova e tal. E isso facilitou bastante, mas ao mesmo tempo eu continuo trabalhando oito horas e meia todos os dias e eu estou num projeto que, infelizmente, não tem tantas pessoas assim para ajudar. Então, acabou ficando muita coisa com a gente, agora o projeto já está no final, mas tem outras coisas acontecendo também que eu acabo tendo que trabalhar muito. Então, durante o trabalho, eu nunca pego no meu TCC. Eu sempre estou trabalhando com coisas do projeto, coisas para ajudar outras pessoas, otimizar processos, esse tipo de coisa. E eu acabo nunca pegando o meu TCC durante o trabalho, o que, é claro, acaba também levando mais tempo para eu fazer o meu TCC. E eu poderia até argumentar que o meu TCC faz parte do meu trabalho, porque eu peguei um tema na área que eu estou trabalhando, só que eu acho melhor trabalhar no TCC em casa e deixar o horário de trabalho para realmente o que eu estou fazendo no trabalho. É claro que isso vem com seus prós e seus contras, mas eu acabei decidindo fazer dessa maneira. E aí, o que acontece? Agora eu estou realmente mergulhando no meu TCC e eu estou escrevendo todos os dias, praticamente, mesmo quando eu chego em casa cansada. Eu comecei a fazer academia, então são duas horas de academia, segunda, quarta e sexta, e isso acaba, é claro, consumindo mais tempo meu, mas, ao mesmo tempo, eu estou tendo mais tempo para fazer coisas. Então, é um pouco anti-intuitivo, mas quanto mais coisas você tem para fazer, mais produtivo você é, ao meu ver, porque quando você tem muito tempo livre, você acaba enrolando muito. Pelo menos eu percebi isso para mim, apesar de eu não ter super tempo livre, né? Mas, quando eu não estava fazendo academia, eu acabava não fazendo o meu TCC, não estudando direito e tal, e aí, quando eu incluí isso nos meus hábitos, eu acabei melhorando. E, além de tudo isso da faculdade, do trabalho e do TCC, ainda tem a questão do Instagram, do YouTube e tal, que, é claro, no momento, eu estou sendo bem menos ativa do que eu era no passado, exatamente porque eu estou no momento final da faculdade, é um momento crítico, e é um momento que eu estou trabalhando bastante e tendo que fazer o TCC. Então, o YouTube e também o Instagram acabam ficando um pouquinho em segundo plano. Eu pretendo continuar fazendo vídeo e gravando coisa para o Instagram, só que eu estou fazendo isso em uma quantidade bem inferior ao que eu fazia antes. Antes eu fazia dois vídeos por semana, agora eu estou fazendo um, quando eu faço um, e eu realmente estou dando uma segurada nisso, porque para mim é muito importante eu terminar o meu TCC assim que possível e também focar no meu trabalho, porque, apesar de eu gostar do YouTube muito como hobby, o meu trabalho é realmente o que eu preciso me dedicar mais. E aí, enfim, voltando à questão aqui do período, né? O período para mim foi um pouco caótico por conta disso, eu estava me adaptando a oito horas e meia de trabalho, terminando a faculdade com essa questão dos trabalhos de automação robótica, tentando fazer o meu TCC. Agora o período já acabou, eu estou bem feliz que eu consegui passar nessa matéria com 10, então é uma coisa que não acontece sempre, eu me dediquei bastante para essa matéria, eu fiz até um vídeo explicando para vocês como eu estudei para a prova, é uma matéria relativamente tranquila, tá? Só que você tem que se dedicar para você entender a matéria, porque se você não entender, você vai se dar mal na prova. E aí, como esse período acabou agora e eu consegui uma nota boa no meu semestre, eu fechei a faculdade com um CR de 7.1, o que para muita gente é tipo, nossa, que CR baixo, mas honestamente para engenharia, principalmente engenharia no UFRJ, para mim está ótimo, foi realmente um CR que acima de 7 eu estava super feliz, e agora falta o TCC, então estou tentando acelerar essa questão do TCC, mas como eu falei, eu ainda tenho dificuldade de sentar, entender as coisas e escrever ele. Eu espero muito terminar esse mês, mas eu não sei se eu vou conseguir, e eu quero muito estar formada mês que vem, mas vamos ver. Enfim, só queria dar uma visão geral para vocês como foi esse último semestre, né? O próximo semestre não vai ser exatamente um semestre para mim, por isso que eu não incluí ele nesse vídeo, para mim esse foi o último semestre, porque eu devo acabar o meu TCC no máximo até mês que vem, e aí não conta como um semestre, né? Eu vou entregar ele, vou apresentar, e aí eu vou conseguir, teoricamente, me formar em um terço do período, alguma coisa assim. E aí eu vou dando essas novidades para vocês por aqui, também pelo Instagram, se vocês tiverem qualquer pergunta, é só deixar aqui que eu tento responder, ou então vocês me mandem uma mensagem lá pelo Instagram, que eu sou normalmente mais ativa e mais rápida para responder. Enfim, pessoal, foi isso para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui, e se inscrever para assistir os outros vídeos do canal também. Um beijão para vocês, e até mais! Um beijão para vocês,